Turma, hoje o vídeo vai ser incrível. Nós visitamos uma grande com mais de 400 mil galinhas. E vocês vão acompanhar tudo, né? Lógico. Desde o processo de recria, produção de ração, produção de ovos, separação dos ovos, tudo. Dividimos em 5 vídeos incríveis e hoje vai ser o primeiro. Então vamos acompanhar. Todo o processo produtivo da granja começa aqui na parte de recria. E na recria, aqui tem 70 mil aves que elas estão, inclusive, sendo transportadas para o galpão de produção. E esse galpão de produção, nós vamos ver todo o processo saindo daqui até para lá. Não só aqui que é automatizado. Toda a granja é automatizada. E vocês vão ver todos os processos produtivos aqui da granja. Vamos lá. Falei, Leonardo. Esse aqui é o galpão de recria, né? É aqui que tudo começa na granja. Sim, eu sei. É o coração da empresa. E assim, esse galpão aqui, ele é no sistema, que a gente tinha conversado anteriormente, Dark House, né? Que você controla tudo aqui. Você controla a iluminação, você controla aqui a temperatura também. É todo o ambiente controlado, né? Sim. Aqui, seguindo a instrução de cada raça, né? Das pintainhas que chegam, aí a gente coloca na temperatura ideal. Essa temperatura vai diminuindo à medida que ela vai crescendo. Assim como a luz. O controle de luz começa a ficar 24 horas ligado. E depois você vai diminuindo essa intensidade ali, sempre de acordo com o manual da linhagem. E é importante salientar que é o seguinte, né, Leonardo? Esse galpão, ele tem pouquíssima interferência do ser humano, né? Ele é praticamente quase todo automatizado. Ou todo automatizado. É, ele é todo automatizado. É que a gente tem uma pessoa que controla um galpão. Uma pessoa, uma pessoa. Ele controla uma quantidade de magnitude, né? Então, se você fazer relação de número de aves por mão de obra, né? É um negócio bacana. Tem que ser muito bem automatizado, porque senão você não consegue controlar a população, a unidade animal dessa quantidade, né? E é por isso também que o custo de produção do ovo de granja, ele se torna mais barato, né? Porque ele já não tem incidência de tantas pessoas assim na mão de obra. Você faz o investimento numa estrutura, né? Que você se paga, vamos colocar assim, com o tempo. E automaticamente a mão de obra é bem menor. Então, o custo de manutenção dele é bem menor também. É, sim. Ou por ser com a moda, né? A gente tem que produzir em escala. Tem que ter muita produção pra poder ter o custo diluído. E a automatização traz esse tipo de vantagem, né? Traz esse tipo de vantagem. Mas são pessoas muito bem treinadas também, né? Não é só colocar um material humano, porque atrás dessa equipe que aparentemente é uma pessoa, você tem uma equipe de manutenção também. Porque querendo ou não, você não tem um custo aqui com a mão de obra no dia a dia, mas a manutenção, ela se torna importante, porque aqui tudo é maquinário. Motores e tudo mais. Tem engrenagem, é motor, é luz que sobe, é esteira que tira esterco, é arraçoamento, é a ração que vem automatizada, é a fábrica de ração que a gente vai ver depois. Então, atrás de uma mão de obra única, tem toda uma estrutura pra manter isso aí. E aqui, turma, esse galpão, ele é o seguinte, ele é todo automatizado. Então aqui, como a gente disse, não tem a mão humana aqui pra poder tratar das aves. A ração, ela vem, vocês vão ver o processo aí, por uma máquina que sai de um silo, né? Sim. E aí a máquina vem passando e tratando aqui de uma, duas, três, quatro alturas de gaiolas. E aqui são o quê? Um, dois, três, quatro. Também mais quatro fileiras de um lado e do outro. De um lado e do outro. E detalhe, tudo de uma vez só. E isso é controlado, tem um timing, de tempo em tempo. Tem a data alimentação. De acordo com o programa de nutrição, o galpão, ele é, ele automaticamente, ele já sabe a hora de, a máquina já sabe a hora de poder passar a ração, assim como a luz. O programa de luz, a luz aumenta ou diminui ou desliga nos determinados horários, conforme o manual da linhagem. E aqui, como a gente disse, é controlada a temperatura. E essa temperatura, como que é feito o controle dela aqui interno? Tem alguma forma de aquecimento? Como é que funciona? Sim, aqui a gente tem o controle, o aquecimento através de gás, que são os foguetinhos. A gente tem a central de gás externa e os foguetinhos internamente para poder aquecer na temperatura que o painel é programado. Então, quando a pintainha chega e exige, por exemplo, 35 graus a noite inteira e o dia inteiro, então, na madrugada, se essa temperatura cai, os foguetinhos ligam automaticamente para poder sempre manter essa temperatura. À medida que as pintainhas vão adquirindo idade e essa temperatura pode ir caindo, a gente vai fazendo o balanço. Já quando o ambiente está quente e precisa de abaixar a temperatura, porque também isso é uma verdade, aí a gente tem os coolers, que a gente trabalha por pressão negativa, os coolers são irrigados com água, os exaustores tiram o ar aqui de dentro e o cooler põe um ar renovado, fresquinho, para poder controlar a ambiência. E até mesmo, a gente estava conversando anteriormente aqui, se houver um estresse calórico muito alto, tem um tipo um processo de proteção. Um sistema de proteção. A gente determina qual que é o limite máximo de temperatura que o galpão permite, que a galinha suporta, a hora que esse limite chega num estresse, tem um desarme e as cortinas caem. Elas caem e aí as paredes ficam limpas para poder circular o vento e diminuir a temperatura que o vento se chegar num calor externo. Ou, manualmente, isso também pode ser feito. Pode ser feito também. Até mesmo, pode baixar aqui manualmente também. Então, todo o processo aqui, ele tem a parte que é automatizada, mas se houver qualquer tipo de falha, tem a parte manual que pode ser acionada. Você pode ter a interferência a qualquer momento para poder fazer alguma ação pontual. Um outro detalhe interessante também, Leonardo, que aqui a gente está vendo que é tudo automatizado e pensa-se que é um custo alto para poder manter uma estrutura dessa e até mesmo fazer investimento. Qual o custo hoje para implementar um galpão, por exemplo, como esse, para 50 mil pintinhos, 50 mil franguinhos? Hoje, isso aqui está estimado em torno de R$35,00 por hábio. Por hábio. De equipamento, fora a estrutura civil e as benfeitorias que tem que ser em volta do galpão, porque isso vai de acordo com cada local onde foi instalado, né? Com terraplanagem, com aterro, desaterro, enfim. Mas, basicamente, de equipamento aqui tem em torno de R$35,00 por hábio. Entendi. Outro detalhe também. Aqui, as sanguinhas, elas chegam, no caso, pintainhas com um dia de vida. Sim. E elas ficam aqui até quase iniciar a postura. Exato. É. Isso aí em torno de quatro meses, né? E aí, a gente, no fim, se retarda ou não, de acordo com a necessidade do momento. Eu vi até aqui, estava fazendo as gravações ali, eu vi até um ovo ali. Já tem algumas que até iniciam a postura. É, já está iniciam a postura. O motivo é esse que está fazendo a transferência. A gente está fazendo a transferência em dólar. E esse é até um detalhe que eu queria perguntar agora. Na transferência, como que é feita a transferência? Também é automatizada? Como é que é feita essa transferência com o galpão? Porque aqui é um galpão de recria e ele tem que ter obedecido também uma distância do galpão de produção, isso com segurança. Sim. E como é que é feita essa transferência para esse galpão? A transferência é feita, aí já é manual. Ah, tá. Tem que pegar galinha por galinha, condicionar em caixas, um número certo de galinhas por caixa, porque aí a gente consegue controlar a quantidade de lotes, né? Ah, sim. A quantidade de unidade animal. E é transferido através de caminhonete, caminhões que vão levar para o galpão de postura. Ah, então vai aqui, os funcionários vão entrando em gaiola-gaola, coletando as aves e levando... Uns carrinhos de transporte que levam para a caminhonete e a equipe leva e volta e vai fazendo esse rodilho o dia inteiro. Então praticamente é só esse momento que tem aqui um acesso de pessoas aqui com mais intensidade, né? Sim, mesmo porque aqui é um local que tem um acesso mais limitado para evitar o estresse das pintainhas, evitar algum tipo de contaminação, um controle sanitário mais rígido, para a gente ter uma pintainha que vai virar franguinha, que vai partir para a postura com uma carcaça boa, que vai gerar ovos, né? Que é o fim de tudo, né? As linhagens que a grande aqui trabalha são a Lomon White, a Bobbos White e a HN. E elas têm um gasto até chegar na fase de produção, né? Porque isso aqui, na verdade, é um investimento até você colher o resultado, que é a fase de produção de ovos. E assim, qual que é o consumo dessas linhagens aqui até chegar na fase de produção? É, em torno de 7 quilos por unidade animal. Por unidade. É, o consumo começa baixo, porque elas estão pintainhas ainda e terminam num quinto mais alto e no final do fechamento, em torno de 7 quilos. 7 quilos. E é interessante, Tom, que aqui é produzido toda a razão, né? Sim. Eu creio que um dos maiores desafios para uma estrutura dessa, uma granja desse forte, é a questão da saúde, da biossegurança. Como que é feita aqui o processo de segurança dessa ave, biossegurança? É feita a vacinação aqui nas gaiolas? É ave por ave? É tudo automatizado? É só na água? Como é que funciona? Aqui a gente tem a vacinação pela água, tem a vacinação por pulverização, que é via inalatória, e tem a vacinação intramuscular, que aí sim é ave por ave. Aí tem que pegar ave por ave. Aí tem um processo, uma equipe treinada, que vai, tira de uma gaiola e passa pra outra, vai vacinando e vai fazendo o rodízio. Você esvazia uma gaiola e vem transferindo de uma pra outra, pra você ter agilidade e causar menos estresse na ave também. E assim, por as aves terem presas num espaço pequeno, ela tem a vantagem de um anejo ser muito mais simplificado, né? Você pode fazer todo o processo ali de forma bem simplificada, e por isso que os custos eles se tornam mais baratos da produção de ovo, por conta dessa facilidade também que tem do controle sanitário. Porque se essas aves tivessem, por exemplo, com acesso a um piquete externo, estando ali sujeitas a, suscetíveis a uma doença que um passarinho trouxer, uma pomba e tudo mais, inclusive os passarinhos aqui, todo fechado nesse galpão, e os outros também, é muito por conta disso, né? Porque os passarinhos trazem também problemas. Exatamente, trazem. O galpão, inclusive, quando, se é preciso que a lona abaixe, a tela tá ali pra proteger, pra não ter contato do externo com o interno e assim por diante. O controle sanitário realmente é muito importante pra essa franguinha que vai virar galinha e ter uma vida sadia enquanto ela tá produzindo os óculos. E outra dúvida que eu tenho, a gente falou lá que o consumo é em torno de R$7,00 e tem outros custos também da granja. Quanto que sai, assim, cada franguinha dessa aqui até chegar na fase de produção? É em torno de R$22,00 por unidade. Isso aí inclui vacinas, inclui o manejo, o funcionário e tudo mais. Sim, sim. Inclui todos os custos. E outra coisa interessante também é que, assim, a gente pensa, né? Pelo menos eu penso isso. E aqui deve ser 24 horas, né? Aqui tem gente 24 horas fazendo todo o trabalho. Como é que funciona esse manejo diário aqui? É só no horário comercial mesmo? Ou o dia inteiro, 24 horas, tem gente revezando? No começo da recria, que a gente fala, na implantação da recria, nos primeiros 15 dias tem um cuidado mais intenso. E é feito pela Isabela, que é a zootecnista da granja. E aí ela tem que ficar mais atenta, porque nós estamos tratando de uma pintainha de um dia de vida. À medida que ela vai pegando o corpo e cresce muito rápido, aí você pode diminuir esse horário de cuidado até tornar uma pessoa só para tomar conta do galpão. E aí no horário comercial mesmo vai dar conta? No horário comercial mesmo vai dar conta. E a partir do horário comercial até o outro dia é o galpão que vai fazer o trabalho de arrasalamento, de recolher esterco e assim por diante. Turma, isso aqui é incrível, né? Mas isso aqui é só o início de todo o processo. Tem muitas outras estruturas aqui. Vocês vão ficar maravilhados com tudo que vocês vão ver hoje. Agora a gente vai para o próximo galpão para vocês conhecerem como que é todo o processo produtivo de uma granja com mais de 400 mil aves. Turma, o que vocês acharam do vídeo? Muito bacana, né? Esse foi só o primeiro. Tem muitos outros ainda. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa aqui no comentário para a gente responder vocês. Gostou muito do vídeo mesmo? Se inscreve no canal. Também curta o vídeo, né? Não custa nada. Espero você no próximo vídeo, que é produção de ovos. Todo processo de produção dessa granja. Aguardo você lá. Tchau. 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 Tchau.